A tragédia hoje de manhã aqui em Curitiba, sabe, vou dizer um negócio pra você, essa senhora é a dona Dirce, a dona Dirce, 71 anos, a dona Dirce morreu hoje de manhã, saindo de casa, era 9 horas da manhã, uma fatalidade, assim, sem precedentes, ela foi atropelada por um caminhão de recicláveis, o caminhão tava dando a marcha a ré, bem pertinho da casa dela, sabe onde é que tava ainda a dona Dirce? Levantou cedo, segunda-feira de carnaval, 71 anos, saindo de casa pra ir visitar a irmã. Lamentavelmente, essa fatalidade tirou a vida da dona Dirce de 71 anos. A semana começou com muita dor para essa família no bairro Campo Pequeno, em Colombo. Cuidemos, cuidemos tanto, e ela foi morrer do lado da casa dela, do lado. Não era pra ser assim, meu Deus, não era. Você comecei uma segunda-feira perdendo um ente querido, uma pessoa maravilhosa, que trabalhou a vida inteira. E olha o que aconteceu, olha o final dela. O que ela ganhou? A vida dela. Ganhou isso, um caminhão por cima dela. Perto de 8 horas da manhã, os parentes foram chamados por vizinhos. Dona Dirce Elias Pereira, de 71 anos, foi atropelada por um caminhão de recicláveis. Foi na rua Somália, na esquina com a Ângelo Francisco Borato. Dona Dirce foi atropelada a menos de 40 metros de casa. Ela estava indo na casa da irmã, que mora nesta mesma rua, pertinho daqui. Ela subia por essa lateral, quando foi atingida pelo caminhão que vinha de ré. O motorista do caminhão, a gente vai passar a identificação dele, mas alegou que estava fazendo uma manobra de praxe aqui na região, em Túlios, aqui próximo, e ele foi fazer a manobra de ré. Visualizou um carrinheiro ali, um carrinho de lixo ali, e foi fazer um desvio desse carrinho. E acabou que não conseguiu desviar da senhorinha, nem a senhorinha conseguiu sair de trás do caminhão. Marcelo, a esposa e os dois filhos subiam pela rua Somália, com o carrinho de recicláveis. A família diz que o caminhão já havia passado por eles, e que o motorista não precisava ter feito nenhuma manobra para desviar do carrinho. Nós já tínhamos passado dele, nós já tínhamos passado dele, e ele estava vindo de ré, então não foi tentar desviar de nós. Nós estávamos aqui, bem perto, onde estão essas pedras aqui, bem nesse canto, ainda que assim, e a senhora estava no canto da rua ali, então não foi tentar desviar de nós. Nós conversamos com um representante da empresa, responsável pelo caminhão de recicláveis. Você conversou com o motorista, é uma pessoa mais velha, mais jovem, o que ele disse? É uma pessoa que tem bastante, tem mais ou menos, acho que uns 8, 9 anos de empresa, uma fatalidade, né? Acho que agora a gente não tem que ver quem que é o culpado, quem que é o certo é o culpado, né? Acho que agora a gente tem que prestar assistência à família. Dona Dirce deixa 4 filhos, tinha netos e bisnetos. Ela morava com o filho mais novo. Os outros filhos vivem no mesmo terreno. A família conta que evitava deixar a idosa sair sozinha. Dona Dirce sofria de Alzheimer e também tinha dificuldades para andar. Além dos parentes, vizinhos também foram pegos de surpresa. Dona Dirce era moradora antiga na região. Vivia aqui há mais de 35 anos. Pois é, triste, né? Mulher saindo de casa, indo para visitar a irmã, 70 anos. Estava com o começo ali do Alzheimer, né? Acabou sofrendo esse acidente. O motorista, inclusive, fez o teste do bafômetro que deu negativo. Ele trabalhando e ela saindo de casa para visitar a irmã. Infelizmente, aconteceu este acidente. O motorista, inclusive, fez o teste do bafoolônico.